Você já deve ter ouvido que quando você reclama, você estaciona. Mas quando você louva, agradece, você é levado. As sementes do desânimo, elas não criam raízes num coração grato. Mas se você não é grato pelo que tem, Deus não pode levar uma pessoa que não é grata. Algumas pessoas nunca se concentram no que está certo, mas só naquilo que está errado. O quanto isso está difícil, aquilo está difícil, isto eu não tenho. Algumas pessoas, elas estão tão desanimadas. Porque na verdade, elas só olham para aquilo que elas não têm. Elas não olham para aquilo que elas têm. Elas só olham para aquilo que está errado. E não para aquilo que está certo. Você sabia que há pessoas, alguém em algum lugar que daria tudo para trocar de lugar com você? Se você não tiver um espírito grato, Deus não vai promover você. Deus não vai promover pessoas que reclamam. Quando você reclama, você estaciona. Tem algumas pessoas estacionadas. Paralisadas. Porque só sabem murmurar e reclamar de tudo. Eu penso que você deve olhar para os problemas difíceis que você já viveu. Para que você permaneça vivo espiritualmente. Tenha uma mente sã. Sanidade mental. Uma mente saudável, inteligente. Para que você possa fazer as escolhas corretas. E agradeça pelo tempo que você está vivendo. 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 Obrigado.